Como tem sido habitual, as noites em Maputo são bastante badaladas. E hoje não fizemos de frente, a nossa equipe de reportagem encontra-se no restaurante Ibad 1908 para cobrir este grande evento que traz um DJ francês de nome Liam. Iremos querer saber de todos que lá fazem-se presentes, o que acharam desta iniciativa e também, claro, o que o mesmo DJ irá trazer para todos nós. Ambiente glamouroso, pessoas muito bem vestidas, sistema de luzes, som, ambiente, bares e protocolos atenciosos, bem giros para atender a todos que estiveram lá e brindar com um bom champanhe por eles oferecidos. E todos muito ansiosos para receber aquele que é o DJ francês pela primeira vez em Moçambique. Estamos aqui no restaurante Bar 1908. Iremos querer saber, com certeza, de alguns que cá fazem-se presentes, o que estão a achar deste ambiente. Olá, tudo bom? Tudo. Também estou muito bem, obrigada. Como te chamas? Robson Machava. Robson, diga uma coisa, o que achaste da iniciativa de trazer o DJ Liam a Moçambique? Olha, foi uma boa iniciativa porque estamos a dar a oportunidade de sabermos aquilo que a Europa consome, um DJ francês e tudo mais, neste momento. E acho muito positivo isso. Acho uma ideia radical, um DJ diferente, francês, temos que sentar assim. Uma coisa é radical. Acho que muitas casas deviam fazer muito isso, promover, mais as coisas. De preferência demonstrava com os DJs também, os moçambicanos também. Oh, ele é ótimo. À noite está uma maravilha. O que está a achar aqui do Ambienta? O ambiente está ótimo, selecionado, muito, muito bom. Um dia da mulher moçambicana não podia ser melhor. Ele conseguiu superar as suas expectativas? Conseguiu, conseguiu, de certeza. Com o Moê não podia ser melhor. Foi uma boa iniciativa e o ambiente está muito bom. Espero ouvir muita música diferente. Já temos muitos bons DJs aqui em Moçambique, então se eles trouxerem um beat com um tique francês já era uma boa dica. Paul, de onde surgiu a iniciativa de trazer o DJ Leama a Moçambique? Para começar, boa noite a todos. Obrigado ao time de ter vindo. Nós escolhemos o DJ Leama porque é um DJ muito famoso, que é muito conhecido no mundo inteiro e é um DJ que corresponde muito com o nosso estabelecimento porque ele toca muito em Saint-Tropez, Paris, Miami, New York e ele toca nos restaurantes, nos bars, onde tem um ambiente mais house, lounge, onde as pessoas podem vir para fazer negócio, falar ou só para vir relaxar com o fundo de música. Então nós achámos que correspondia bem com a nossa noite de Saint-Tropez, um DJ francês muito conhecido e que corresponde totalmente com a nossa iniciativa de vir aqui em Moçambique. E com certeza também quisemos saber do DJ Leama, o que achou de Moçambique sendo a sua primeira vez cá e também o que o público moçambicano podia esperar dele para a mesma noite. Cheguei a Moçambique há dias e tive a oportunidade de ter alguns dias aqui, antes desta noite no mar de 1908. Gostei muito deste país, é muito acolhedor. Pude ir ao norte e foi bom. Viajei muito e houve muita adesão. Gosto muito deste país e espero voltar mais vezes. No que diz respeito às minhas músicas, viajei um pouco pelo mundo. Por Nova Iorque, Ásia, Europa do Norte, para lugares diferentes e penso que em relação a esta noite, aqui no 1908, vamos ter um pouco do sul da França, estilos que encontramos nos Estados Unidos, um pouco de house e pop. Trazemos basicamente músicas exclusivas e espero agradar a todos. Ficarão encantados, vocês vão gostar. Percebes o francês? Nem tanto, sou como o Savá mesmo, não entendo muita coisa. Savá, bien. Olha, Jélia, Savá, bien, eu também conheço. Isto não é uma frase para que os lá de casa possam saber que perderam algo. Não deixe uma frase mesmo de eleição. Não sabemos falar francês, nossos dois. Claro que sim, claro que eu tenho que saber falar francês, porque afinal de contas é uma das línguas mais populares. Então, deixa uma mensagem mais forte, com mais peso, para que os lá de casa? Para que os lá de casa perderam tanto. Tinham que ver aqui o DJ francês. O som aqui está radical. Tudo chique. Qual a mensagem que tem de deixar para todos que não puderam gastar? Perderam, de certeza, absoluta. Eu acho que não tem grande coisa a dizer. Vão ver com a câmera durante a noite o ambiente. Eu acho que vão ficar com pena de não estar aqui. Só aqui mesmo, em 1968. A mensagem que deixo-vos é que não mudem, que continuem assim. Vocês são fantásticos. Proporcionaram muitos bons momentos que em outros países não tivam. Continuem abrindo portas para outros estilos musicais de artistas. Foi maravilhoso o que vi aqui. Todo o vosso apoio e acolhimento foi fantástico. Não se muda, é só o seu acolho. Tudo é perfeito. Pois é, foi desta maneira que cobrimos aqui o evento do DJ francês de nome Leão. Que de certeza foi um show. Está ainda a ser um show. Porque o DJ ainda faz-se presente aqui no bar e restaurante 1908. Dizer que para aqueles que não fizeram-se presente, de certeza perderam. Porque isto está uma maravilha. Nós, com certeza, iremos sim continuar aqui a desfrutar dos belos sons que ele está a proporcionar a todo o povo moçambicano. Por hoje é tudo e voltamos brevemente com mais emoção aí no Jota Chata. E aí C-C-C-C-Cut count with me C-C-Cut count with me C-C-C count with me Tchau, tchau.